Desvendando o osciloscópio, parte 2. E aí, moçada, beleza? Se você não assistiu o vídeo da parte 1, clica no cardzinho que está aí em cima e não perca a primeira parte onde eu apresento esse instrumento. Se você não tem experiência com o assunto, ou mesmo que tenha, o assunto hoje é a grade. As divisões e subdivisões do aparelho para que nós possamos fazer uma leitura direta sem precisar ter um osciloscópio digital na mão que tenha recursos de leitura automática. Bom, gente, tem um botão nos osciloscópios digitais que eu costumo dizer que chama estraga aluno, que é o Auto Set ou Auto Ajuste, onde ele coloca a forma de onda na melhor forma possível na tela. E com isso é muito prático, com certeza, facilita você encontrar o sinal. Mas é fundamental que você saiba como preparar o instrumento para a sua leitura. Também que você saiba como ler os valores de tensão e tempo na própria tela do aparelho sem depender das leituras automáticas que os instrumentos digitais têm e que a grande maioria dos analógicos não possuem. Vamos considerar, então, essa forma de onda triangular que tem três divisões para o lado de cima, três divisões para o lado de baixo. Consideremos também a escala onde o aparelho se encontra. Aqui, nesse caso, a gente está simulando um volt por divisão. Então, para cada divisão para cima que o meu traço passar, significa um volt. Nesse caso, eu tenho três volts para cima e três volts para baixo. O que vai dar três volts de pico positivo e três volts de pico negativo. Se eu somar três volts para cima com três para baixo, eu vou ter uma tensão total de seis volts de pico a pico. Tudo isso está sendo mostrado na tela do aparelho sem que eu precise ativar nenhum recurso de leitura automática. Para mim, eu estou lendo só a grade, como em um osciloscópio analógico. E para fazer a leitura do tempo? Bom, para medir o tempo, eu tenho que tomar um ponto de referência, um ponto seguro onde eu consiga ver o começo do meu ciclo de onda. Eu posso tomar, por exemplo, o cruzamento pela linha horizontal, onde eu marquei com um sinal redondinho, ou pelos picos, onde eu fiz um sinal um pouco mais quadrado. Tanto faz, basta que eu tenha com segurança o desenho de pelo menos um ciclo de senoide, ou um ciclo da onda, para contar quantas divisões horizontais eu tenho. A partir daí, eu olho a escala do meu aparelho, que nesse exemplo será 5 milissegundos por divisão, o que significa que eu conto, a partir do ponto de partida, quantas divisões horizontais eu tenho. Nesse caso, serão 4 divisões exatas. Portanto, eu demorei 4 vezes 5 milissegundos para fazer o desenho de um ciclo, o que dá um total de 5 vezes 4, 20 milissegundos. Portanto, a minha onda tem um sinal com duração de 20 milissegundos. E qual é o valor da frequência disso? Basta eu dividir 1 pelo tempo, ou seja, pegar o inverso do tempo, e vou ter uma frequência de 50 Hz nesse exemplo. E se o meu sinal não tiver exatamente o valor da divisão? Como, por exemplo, esse esquisito aí, que eu acabei não desenhando direitinho, mas supondo que eu queira saber o valor da tensão de pico. Veja só, eu tenho duas divisões exatas e a última divisão não dá 3, dá quase isso. Então, eu tenho que contar o número de subdivisões que o meu sinal está alcançando. E nesse exemplo, eu estou chegando a 4 subdivisões. Portanto, o meu sinal tem uma amplitude positiva aí de duas divisões inteiras e mais 4 subdivisões. Como que eu faço esse cálculo? Para começar, eu quero saber quanto vale cada subdivisão. E como todo o osciloscópio tem 5 subdivisões dentro de cada divisão, se você olhar bem lá, você vai ver 4 risquinhos, o que faz 5 espaços. Então, eu pego o valor da tensão por divisão, que nesse exemplo é de 1 volt, e divido por 5, vai dar 0,2 volt para cada subdivisão. Então, eu pego a excursão total do meu sinal, que tem duas divisões inteiras, o que dá 1 volt por divisão vezes 2, 2 volts, mais 4 subdivisões, que vale 0,2 cada uma. Então, 4 vezes 0,2 volt dá 0,8 volt. Portanto, a excursão total do meu sinal é de 2 volts das divisões inteiras, mais 0,8 volt das 4 subdivisões. Dá um total de 2,8 volts de pico. E se eu olhar de pico a pico, como o sinal é simétrico, a mesma coisa para cima e para baixo, é só multiplicar por 2, o que vai dar um total de 5,6 volts de pico a pico. E para saber o tempo desse meu sinal? Bom, o princípio é exatamente o mesmo, só que agora eu olho na horizontal. Tomo um ponto de referência, assim, da mesma forma como foi mostrado quando eu tenho divisões exatas. Eu peguei, no caso ali, nas duas bolinhas vermelhas, a gente pode ver que tem duas divisões exatas e mais 4 subdivisões. Portanto, a gente tem que saber quanto vale cada divisão e quanto vale cada subdivisão. Somar tudo e aí temos o resultado. No exemplo, a gente continua com 5 milissegundos por divisão. Se eu dividir por 5, eu vou ter a quantidade de milissegundos para cada subdivisão, o que vai dar 1 milissegundo. somando tudo, 5 milissegundos por divisão mais o outro 5, porque são duas divisões inteiras, eu tenho 10 milissegundos. 4 subdivisões de 1 milissegundo vai dar 4 milissegundos. Somando tudo, eu tenho 14 milissegundos. Essa é a excursão total de um ciclo do meu sinal. Para saber a frequência, a fórmula, novamente, a frequência é 1 sobre t, ou seja, 1 dividido por 0,014, o que vai dar 71,42 Hz. E é isso. Espero que você tenha gostado. Para quem já conhecia, é para relembrar. E para quem não sabia como ler a grade do seu aparelho, está aí a explicação. Espero que tenha sido didático o suficiente. Deixe seus comentários aí sobre os futuros vídeos. Já tem alguns comentários no vídeo anterior muito interessantes. Vou aproveitar as sugestões para a construção dos novos episódios. e vamos juntos conhecendo e explorando mais esse aparelho que é a salvação dos técnicos e o terror dos estudantes. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aí embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até a próxima! Tchau!